Música Parra com barro Pode, 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 sem camisa Parra com barro Uau, bro! Calma, quase morri, quase morri, né? E aí, rapaziada, começando mais um vídeo Dá um oi, mãe, faz um Deb For Haters de início de vídeo, vai! Deb For Haters, bro! Mano, o vídeo de hoje vai ser um vídeo meio complicado Vou entrar no carro aqui e vou explicando pra vocês Porque eu tô atrasado já pra gravar esse vídeo Mãe, dá pra abrir a porta aqui, mãe? Obrigado Eu meio que não expliquei o vídeo pra vocês O vídeo vai funcionar dessa forma Eu vou ficar 24 horas sendo pai de uma criança, entendeu? Minha mãe tem uma amiga, ela tem uma filhinha Tem quantos anos? A menina, mãe? Um ano e meio? É, um ano e sete meses E aí a gente conversou com a mãe da menina A mãe da menina, ela vai sair agora e vai deixar a menina com a gente Minha mãe não vai fazer nada Quem vai cuidar dela vai ser 100% eu, entendeu? Eu que vou ter que fazer mamadeira, eu que vou ter que fazer várias coisas pra ela Vocês vão acompanhar aí meu primeiro dia como pai Eu não sei cuidar nem de mim, imagina cuidar de uma criança Meu Deus do céu, tô até com medo do que vai acontecer nesse vídeo E lembrando, se você não for inscrito, a gente bateu 2 milhões de inscritos Bro, agora vamos bater 3 milhões, fechou? Então se inscreve no canal se você não for inscrito Agora, agora, não tá fazendo nada Se inscreve no canal, vamos continuar o vídeo aí Então gente, é basicamente isso que vocês entenderam A gente vai cuidar A gente não, né? Eu vou cuidar dela durante um dia Ela é uma bebê Eu não sei Eu tô quase desistindo desse vídeo já, é sério Ai meu Deus do céu, ela tá me olhando com a cara Acho que ela não gostou de mim Oi? Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Ela tá estranhando muito, eu acho que é por causa da câmera, né mano? Porque a câmera é grandona, então ela tá estranhando Vamos pra minha primeira tarefa de pai Vem cá, filha Ai meu Deus do céu Nunca pensei que eu ia dizer isso Oi? Eita mãe, eita mãe Ela tá chorando, mãe Ela não gostou de mim Ai eu sabia, bro Ai melhor, melhor Leva ela Ai meu Deus do céu, gente Eu sou do bem Ai ela não gostou de mim Ai meu Deus Minha filha me odeia A minha filha me odeia, bro Meu Deus Já comecei sendo um pai meio bosta, né mano? Minha filha eu não consegui nem pegar no colo Porque ela começou a chorar Eu acho que ela tá estranhando muito a câmera, mano Eu não sei porquê Quando eu chegar em casa, eu vou ver se ela estiver estranhando muito a câmera Eu vou começar a deixar a câmera meio escondida Pra começar a gravar as coisas com ela Até ela pegar a intimidade comigo Porque tipo assim, ela só conhece minha mãe, a menininha Então ela não me conhece Aí aparece um retardado mental Que nem eu ficar gritando Deb for haters pra lá e pra cá Com a câmera gigante na mão Ela fez o que? Chorou Falou, sai daqui menino feio Você é feio Meu, mas por incrível que pareça Ela tava chorando até agora Minha mãe só deu uma maçã do amor na mão dela Ela já falou, chorou Não importa a idade Criança gosta de comida Até que eu sou criança, eu gosto de comida É a mãe que eu diga, né mãe? Minha filha não gostou de mim Mas ela gostou da Maria Ela gostou de você, Maria? Não sei Ela, pega ela pra mim Ela gostou da Maria Na hora que eu segurei ela no colo Ela começou a chorar que nem a desenfreada Meu, ela tá super de boa com a Maria ali Assistindo o desenho Super de boa E comigo eu fui nem segurar ela no colo Ela começou a chorar Mano, ninguém gosta de mim É cachorro que não gosta É minha irmã que não gosta É meu pai, é minha mãe Ninguém me ama, meu Pô, bro Deb for haters triste agora Eu vou tentar sentar um pouco do lado dela ali Pra ver qual que vai ser a reação dela Entendeu? Com a câmera meio sem ela ver Só pra gente ver o que acontece Oi Ela não fala comigo, bro Ela não gosta de você Fala com ela, Maria Vê se ela conversa com você Não me toca Ela não gosta Ela também não gostou da Maria, meu Quer dizer o quê? Eu não sou o único odiado por ela nessa casa Ela foi no seu colo? Foi Ela não veio no meu colo, bro Acho que eu... Você não quer conversar com você? Calma aí Ela tá assistindo o desenho Primeira coisa que um pai faz pra uma filha Quando a filha tá meio triste A filha tá meio mal que nem ela tá Que ela até chorou Colocar um desenho Então o desenho tá lá Quer dizer o quê? Eu não sou um pai tão ruim assim quanto pareço Mas não foi você que colocou o desenho Foi eu E daí, Maria? Não é por isso que você tem que ser uma mãe melhor que eu Eu já tinha preparado o desenho pra ela Sai Satanás E ela tirou a mão de um Tá bom Ai, eu vou só pra Maria E ela me deu Vamos colocar um outro desenho Vou colocar aquela galinha pintadinha pra ela Acho que tá assim Eu vou deixar a câmera aqui Vou tentar pegar ela no colo Pra ver se ela vem comigo Ela quer minha mãe Ela não me quer Ela erguei o braço com a minha mão Dá um abraço, dá um abraço Eita, mãe, pega aqui, mãe Mãe Mãe, pega aqui, mãe Ela não me quer Ela não me quer, mãe, pega, mãe Pega, mãe, pega, mãe Tá bom, mas eu segurei ela no colo Por pelo menos 10 segundos Quer dizer o quê? Eu sou um pai Por que ela não tem Você tá vendo? É por isso que ela não gosta de mim Eu fico que nem um retardado mental É verdade Toda hora que eu faço alguma coisa Ela fica me olhando assim, ó Que menino retardado Aí, tipo, com a Maria Ela vai super de boa Ela gosta Dá um beijinho nela, Maria Agora se eu dou um beijo nela Acho que ela puxa meu cabelo e me morde Ó, ela não gosta de mim A gente já conseguiu entender isso Entendeu? Que eu não tô sendo um bom pai Eu tô tentando ser um bom pai? Tô, mas eu não tô conseguindo Vou fazer coisa que bebê gosta, entendeu? Então eu vou pegar a bolsa dela E vou ver alguma coisa pra eu fazer Tipo, sei lá, uma mamadeira Alguma coisa do tipo Porque o desenho já tá rolando lá Ela já tá gostando do desenho Meu, a mãe dela deixou a mala com a gente E a mãe dela não falou nada Que tinha na mala, entendeu? Então a gente vai ver agora Pra gente ver se tem, tipo, alguma coisa Que a gente vai conseguir comprar ela Pra ela parar de me odiar, bro Queria que minha filha me amasse Ó, a primeira coisa que tem na mala dela É um cobertorzinho Que deve ser um cobertorzinho que ela gosta, né? Ó o cheirinho de bebê Cheirosinho Tá, um cobertorzinho Mas o cobertor vai ser só na hora dela dormir um pouco, né? Então agora não vai adiantar nada no cobertor Lencinho umedecido Que eu vou usar pra limpar minha bunda depois Que que é isso, mãe? Cheirinho, né? Eu acho que isso aqui dá pra gente comprar ela, hein? Tá, vou levar o cheirinho pra gente tentar Ah, mãe, eu não acredito Mãe, eu não acredito, bro Se fuder Eu vou ter que trocar ela? É claro Impossível, ela não deixa nem eu falar oi pra ela Imagina trocar Ai, meu Deus, tem fralda, gente Ela fez cocô agora? Não, né? Tomara que ela não cague Vamos fazer uma oração do cocô aqui, ó Não caga, não caga, não caga Pelo amor de Deus, não caga, não caga, não caga Então, ó, vou deixar tudo aqui E vou levar o cheirinho pra tentar comprar ela agora Ah, isso aqui eu sei que eu vou comprar ela Isso aqui, ó, todo mundo Até eu Se a pessoa briga comigo A pessoa me bate na cara Me dá um danoninho Eu faço as pazes com ela Porque eu amo danoninho Então tá, tem danoninho E tem mama A mamadeira tá feita já, mãe Ah, a mãe dela já é mamadeira feita Mas tá gelada Será que é gelada mesmo que serve? Não, não, não É quente? Certeza? Tem que botar, tipo, na banho-maria Essas coisas, né? Então tá ok A gente já tem um danoninho Que eu vou levar lá pra geladeira Daqui a pouco eu vou com o danoninho E primeiro eu vou com a mamadeira pra ela Pra gente ver qual que ela vai preferir Eu deixei ela um tempo sozinha aí, né Pra ficar um pouco melhor Eu vou chegar nela E vou mostrar o cheirinho e a mamadeira Vamos ver o que ela vai preferir Ixi, eu esqueci a mamadeira lá no quarto Ai, que burro Sou muito burro, bro Vou chegar com o cheirinho só Quer seu cheirinho? Quer? Espera Quer TT? Quer? Eu tô me molhando na minha cara, mas Deixa eu tentar dar pra ela Quer TT? Não Não quer, não quer Ai, que bonitinha que ela é Toma seu cheirinho Ela não quer nada, ela não quer nada Hoje ela tá difícil Ela quer assistir o desenho E você está indo à frente, tá vendo, mãe? Você é uma péssima Meu, ela não quer o cheirinho Ela não quer a mamadeira Eu não sei mais o que fazer pra agradar ela Eu vou tentar uma arma secreta agora Eu vou colocar a galinha pintadinha Pra ela assistir aqui no meu quarto, entendeu? Porque meu quarto tem... Como é que é? Esqueci, esqueci, bro Tem tele... Ah! Meu quarto tem... Eu ia falar televisão na internet Não, tem internet na televisão Então eu vou colocar aqui galinha pintadinha Vamos ver qual que vai ser a reação dela Eu tava colocando galinha pintadinha Ela começou a brincar aqui, ó Ah! Ei, ei, ei Ó, esse aqui, ó Rosa Acho que ela tá gostando de mim Deixa eu pegar um também pra mim brincar Olha esse pra você Ah! Ah! Joga, joga Ah! Ah! Ela é muito bonitinha, bro! Retardado Ela tava lá babando Mãe, pega o babador dela, mãe Cadê o cheirinho, o cheirinho? Deixa eu limpar aqui você Que você babou, tá? Ela não quer Ela falou que eu quero limpar com a mão, bro Eu sou hardcore A gente já viu que ela me odiava E agora ela só não gosta um pouco de mim Mas ela gosta dos cachorrinhos Eita! Ela tá fazendo chuva de cachorrinho Deixa ela jogar tudo Ufa, ufa Primeira missão como pai Fazer minha filha brincar um pouco E ficar feliz Com o Trida, bro Deb for Haters Foi a primeira missão Agora vamos voltar pra segunda missão Que é colocar galinha pintadinha E ver se ela vai aceitar Se ela vai gostar de galinha pintadinha Aqui no meu quarto Tá, vamos ver se ela vai gostar disso Vou tentar pegar ela agora Eu não ia pegar, mas vamos tentar Vai Vamos Pra assistir Mas tem outra coisa muito importante Eu não sei pegar o bebê Vamos, mãe, vem lá Pega os cachorros, Maria Vem Rapidinho Vem, bro Conseguiu Ó A gente percebeu que ela gosta de mexer em tudo Ela mexeu no meu celular No cachorro, no controle Olha, mas ela tá sabendo que mexer aqui Vai mexer lá Olha você aqui Olha aqui você na telinha da câmera Não Cagou pra mim, cagou Gente, ela tá aqui assistindo galinha pintadinha E tá mexendo em tudo Mexendo no Danone, nas coisas E tá só eu e ela Então quer dizer o quê? Ela gosta um pouco de mim agora, gente Demorou? Demorou Mas agora ela gosta um pouquinho Pelo menos Ela não gosta muito não de mim mesmo É, realmente Vou pausar a música Pra não dar direito autoral Na música da galinha pintadinha, né? Olha aqui Olá Ó você Quer Danone? Quer? Quer comer Danone? Quer que eu pego pra você? Gente, eu vou lá pegar uma colherzinha Eu tenho medo de deixar ela sozinha Será que pode deixar um bebê sozinho assim? Acho que não, né? Não é que não Fica aí brincando com os cachorros Vou botar a musiquinha da galinha pintadinha Ó Peguei sua colherzinha, tá? Pra comer o Danone Deixa eu abrir pra você o Danone, tá? Vou te dar o Danone agora Gente, eu não sei como que eu vou abrir o Danone E como que eu vou fazer tudo ao mesmo tempo Pera Eu coloquei a câmera na cama aqui Pra mim tentar fazer um negócio Vou pegar o Danone Vou tentar dar o Danone pra ela Ó, abriu o Danone Daqui a colherzinha pra mim Hummm Ela não quer Danone? Não acredito Você não quer? Não, mas eu quero Danone é muito bom, bro Mostra Quer mexer no zap zap? Chamar os gatos? A gente percebeu que ela não quer Danone, né? Como ela não quer Danone A gente já abriu Não pode desperdiçar Alguém vai Vim comer o Danone, né? Que coisa Gente É o seguinte Eu dormi Dormi Confesso que eu sou um péssimo pai Porque, mano Eu passei essa madrugada inteira resolvendo um monte de problema que eu tive Porque faz tempo que eu não volto pra casa Então eu tive que resolver problema do meu computador Problema de vídeo pra adiantar Porque eu vou ver a minha semana que vem Meu Deus Muita coisa eu fiquei resolvendo essa madrugada Então eu fui dormir tipo 7 horas da manhã E acordei tipo 10 da manhã Então eu dormi 7, 8, 9, 10 Dormi apenas 3 horas E eu deixei a minha filha com a minha mãe e com a Maria, entendeu? Então provavelmente minha mãe já deve ter dado mamar pra ela E eu já deve ter dado os negocinho pra ela já Então dei uma errada nesse desafio aí Sou um péssimo pai Sou Mas eu realmente precisava tirar um pouco de sono Pelo menos um cochilinho Eu tirei um cochilinho de umas 2, 3 horas Vocês chegaram agora Ela fez cocô, mãe? Você jurou? Ela fez? Você me perguntou pra ela Você fez cocô? Fez cocô? Fez cocô? Fez? Ela fez, mano? Você fez cocô? Não Não Ela fez? Ela falou não Eu vou ter que limpar ela? Vai Mano, pra vocês que não estão entendendo Eu dormi um pouco e minha mãe saiu com ela, entendeu? Eu acordei pra ver elas, mas elas tinham saído Eu não sei... Fez cocô? Você foi no pet? É? Foi no pet Aí suave, eu dei uma cochilada Aí chegou aqui e a Maria abre a porta e falou João, pergunta pra ela se ela fez cocô Pera Eu não sei trocar a criança, velho Eu não sei trocar a criança, velho Eu não sei trocar a criança Não, não, mãe Ela tá com a cara Não, você é babá Você não é babá Ai, ela fez cocô mesmo Eu to aqui na fralda Você não é babá? Ai, ela fez cocô Ai, 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 ai... Não Mãe, eu não sei nem limpar minha bunda direito Mas quem é babá que sou eu? Tá, mas você pode me ajudar Não Mãe, eu vou fechar a minha filha suja, mãe Eu não sei nem limpar Ela que é ela Tá, Maria Você sabe limpar, Maria? Sei me limpar Não Mas você é tia Então Você nunca limpou Ai meu deus Ela ta cagada mesmo Eu vou entrar no quarto e você limpa Tchau Maria E eu botei a mãozinha na fralda Ela ta realmente cagada Ai eu não sei o que eu faço Ai meu deus Ela fez cocô de sério Gente eu não vou gravar isso porque é meio constrangedor Eu também não vou ficar mostrando cocô no vídeo Vou ficar mostrando a gente trocando ela Mas mano vai ser minha primeira experiência tentando trocar alguém Ai meu deus Eu disse que eu vou botar a mão na bosta Não é a mão, é o lencinho Mas e se escapar um pedacinho de cocô e pegar na minha mão Vamos tentar Vou desligar aqui e daqui a pouco eu volto falando Ai bro Gente eu passei pela pior experiência da minha vida Agora tipo assim Quem mais limpou foi minha mãe A Maria não fez nada Claro que você vai botar a cara dele de nojento Ai Ai Meu deus do céu mano Eu achei que ia ser pior sabe Porque na hora você imagina que ta aquele lamassal de bosta sabe Ela ta toda suja Mas não O cocô tava ali bem concentradinho Minha mãe tirou Eu fui joguei a fralda fora Minha mãe passou o lencinho umedecido Porque o lencinho umedecido eu queria passar Mas ai eu fiquei meio Ai você vai Mas foi tranquilo Eu achei que ia ser pior entendeu Eu achei que ia ta uma sujeira só Mas foi até tranquilo Tá bom ó Ai meu deus do céu Achei que nunca que eu ia precisar trocar ninguém na minha vida Com essa idade que eu tenho E já Ela não quer mamadeira não mãe Ela não quer mamadeira Ela não quer danone Ela não quer nada né Essa menina Ela não sente fome Ela ta aqui em casa já faz 10 horas sem fome nenhuma Ela empurra Ela não quer Ela não quer mesmo Gente a mãe dela ta vindo buscar ela já Então esse foi o meu dia de pai Que eu não consegui ser um pai solteiro né Eu precisei da minha mãe Eu precisei da Maria também pra me ajudar Agora vem cá pra gente terminar esse vídeo juntos né Eu e minha filha Ai mãe ela gostava de mim Ela não gosta mais Mãe Mãe pega ela vel Ela ta chorando tadinho Ai meu deus do céu Eu não sei segurar uma criança bro Eu achei que eu sabia segurar uma criança Mas nem segurar uma criança eu sei Mas então é isso rapaziada Esse foi meu dia de paz Tamo junto da B4H Até a próxima Tchau